Cunha! John Smith, o Moral da Bahia Você podia ter caprichado menos o beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bonita Chama! Eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar Do que adiantou nada, você só queria brincar Vai! Sim! Eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, no beijo da morena Sim, na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena, no beijo da morena Boja, papá! Você podia ter caprichado menos o beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bonita Eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar Do que adiantou nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, no beijo da morena Sim, na balada eu zera Não faltou esquema Culpa da morena, no beijo da morena Eu disse sim, eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena, no beijo da morena Sim, na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena, no beijo da morena Tchau, bebê Fugindo, perra Tutu, sedem, chorou meu fim Alô, pastel, mandado e download Tchau, bebê Tchau, bebê